E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a Phaser E cara, olha só, a moto tá sem retrovisor e vamos fazer um rolezinho Já faz um tempo galera, que eu tirei o retrovisor dela, tá? Faz um bom tempo já E cara, depois disso eu guardei a moto, eu lavei a moto, guardei e nunca mais andei com a moto Ou seja, não andei sem retrovisor ainda com ela Não dei rolê, não gravei pra vocês, andando sem retrovisor E hoje vamos fazer um rolezinho cara, faz tempo que a moto tá parada lá Faz tempo que eu não ando nela Tinha até esquecido já de como que era andar nessa moto cara Vamos dar uma voltinha aí né E cara, a Phaser sem retrovisor fica muito top cara Tipo assim, é ruim andar sem retrovisor porque você não enxerga pra trás né Você tem que ficar olhando pra trás Mas... Fica top hein A moto fica muito mais bonita Na minha opinião, muito mais esportiva né E faz tempo cara, que eu não ando de Phaser Ultimamente eu tô só andando com a CG né Porque também a CG é mais econômica A Phaser pelo fato da ser 250 cilindrados Ela gasta bem mais Então... Não é uma moto que dá pra gente ficar andando direto com ela E é isso aí galera, tá meio empoeirado também ela Tipo assim, não tá sujo, tá empoeirado só Na câmera tenho certeza que não vai dar nem pra ver Na câmera parece que a moto tá limpa Mas já tá um pouquinho empoeirado Porque ela fica parada lá em casa Eu tenho que comprar uma capa pra ela E galera, a moto tá com escape original Por enquanto E eu nem vi se tá gravando cara Vamos ver aqui Vou pegar o celular aqui Tá gravando Tá com escape original agora É... O esportivo eu tirei né Que a gente acompanha o canal sabe E a moto tá silenciosinha cara Mas logo mais É... A ponteira Chega né Vai chegar em casa O pessoal lá já mandou pra mim a ponteira né Tô esperando chegar E aí quando chegar a gente já vai Montar de novo o escape esportivo nela E aí vamos fazer a bichinha berrar Vamos fazer a bichinha gritar alto Porque o escape original Tipo, não faz barulho nenhum cara Tá aceleradinha aqui Ó Ah, pô Mórtinha anda hein Tá pega Pegou um negócio na minha mão aqui Até acho que uma... Sei lá, um bichinho, uma pedra aqui Que foi pra ter minha mão Mórtinha anda cara Mórtão né E cara, com esse... É, sem retrovisor assim né Com esse visual dela aqui Fica parecendo uma XJ Sei lá Parece que a moto é mais esportiva Fica da hora hein mano Fica bem da hora mesmo Ó, bichinha tá risca É louco Tá acelerada a bichinha pula Vão virar aqui 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 mesmo Aí eu pego aqui pra dentro Ah não, pega na outra lá Eu ia pegar aqui Mas pega na outra rua Fazer um projeto diferente Ó Bichinha sobe Tornou um neutro Vou ver se não tem ninguém Tá vindo ninguém Vou pegar aqui por dentro Vamos ver o freio delas Tá bom Ó Freiozão ABS Hihi Testar o freio Ah, vou fazer um vídeo pra vocês galera Testando o freio dela também Ó Ó Tá vendo Sem lucro Freiozão segura Fazer um vídeo testando esse freio ABS Pra ver se é bom mesmo Pra ver A eficiência do freio Se vocês tiveram Já um Eita Essa roupa tá meio ruim Tem uns Que tá sozinho Vou ficar pulando Que esses negocinho aqui Os caras Abrem o buraco E fecha Depois fica aquela valeta Se já tiveram Uma demonstraçãozinha Do freio né Vou fazer um vídeo pra vocês aí Sobre o freio ABS Vixe Maria Tendo alguma coisa ali Vamos pegar aqui Vamos voltar Tá interditado aqui Tá fecha Tem hora que solta As vezes não entra direito A segunda marcha Não sei porquê As vezes engata a segunda marcha Ela escapa E é isso aí galera Terminar o rolezinho Já aqui Ó Você é louco Vou chamar de por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza Só marcha Deixa você comentar aí Também O que você quer de vídeos Sugestões De vídeos O bom do freio dela É que não derrapa Pneu ele não É Ele não trava Que é ABS Então é isso aí galera Aqui na descrição Tendo aqui no meu Instagram Com os parceiros Dá uma força lá Vamos ver se não tá vindo O carro aqui Tá vindo nada Aí é só marcha E é isso aí Foi falando por aqui Valeu E até a próxima Fui